Oi, meus girassóis, tudo bem com vocês? Eu sou a Bai Barbosa e bem-vindos a mais um vídeo do canal. Gente, hoje eu tenho uma novidade muito legal, vou contar pra vocês. Sei que algumas pessoas vão se assustar e falar Bai, como assim, mulher? Do nada! Peraí, deixa eu abrir o portão aqui. Vem. Mas agora eu moro perto do meu barracão. Olha lá, meu barracão ali. E eu estou morando aqui agora. Se mudou hoje, praticamente, quase agora que a gente chegou e estamos arrumando as coisas lá em casa. Vou ali embaixo comprar um refri. E... É isso, gente, é isso, gente. Se mudou, que a gente... É, dá louca. Mudou mesmo, mudou. Porque lá, gente, começou a ter alguns probleminhas, entendeu? Tipo, tinha algumas goteiras quando chovia, não era legal. Não era nada legal, não era nada bom. E também o banheiro estava com muitos problemas. E aí, em vez de consertar e ficar dando dois pés, a gente decidiu de cima da louca. Por quê? Além da gente estar numa casa agora um pouco maior, dois quartos, tem até quintal, gente. Eu vou mostrar pra vocês quando eu voltar. Além disso... Tá, ele quer aparecer. Tá animado. Tá animado. Além disso, agora a gente mora mais perto do barracão. Então vai ser muito mais fácil. Função e tals, né? Muito mais fácil aqui do ladinho. E... E é isso, gente. A gente está bem feliz. Vou mostrar a casa pra vocês. É, vou pedir pra vocês já dar aquele like, né? Pra ajudar a gente aí a crescer aqui no canal. E... Comentar. Deixar seu comentário fofinho, que vocês sempre deixam aí abaixo no vídeo. Tá bom? Gente, essa daqui é a nossa casa que a gente mudou, né? É... Não tá muito bagunçado que a gente chegou aqui. Agora pouco, não dá foco. Aqui tem a pia. Cozinha, normal. Ai, gente, foca isso. Aí aqui, galera. Aí aqui é a sala. Sai daí, Filipo. Grava aí, por favor. Aí aqui é a sala. Ó. A gente tá muito bagunçado, pelo amor de Deus. Sabe como é que é a mudança, né? Aí aqui tem o quarto, que vai ser dos meninos. Ó. Ó. Aí aqui, entrou ali. Cozinha. Sala. Aí aqui, de frente. Tô. O que que foi? Aí aqui, de frente. A gente é o quarto, que vai ser dos meninos, ó. Então, mas deixa aqui. Mas olha o que que tá com o meu amor. Final da sala, tem uma outra entrada, que vai ser o outro quarto. Que é o da gente. Aqui. Aí do outro lado, ó. Que é o fundo da sala. Por esse lado é o nosso quarto. Por outro lado é o banheiro. Aí aqui é o banheiro. Falta a gente arrumar muita coisa, gente. Muita coisa, muita coisa. Então fica aí, tchau. E, gente, ó. Nessa janela aqui, que termina muito ao fundo da sala, tem esse quintalzinho aqui, ó. Ui, meu Deus. Ele é até grande, ó. Pelo já tá ali brincando com as coisas aqui. Ele gosta de fazer invenção. Invenção. E tem... Aqui é o Pietro, querido do meu pai. Tem esse espaço todo aqui pra eles brincarem. Só do meu cabelo, meu Deus. Mas, gente, agora a gente tá tentando se organizar... Achou, achado. A gente tá tentando se organizar aqui, arrumar as coisas, né. Mas é um pouco difícil, mas nada que a gente não consiga fazer. E... Vou mostrar pra vocês, né, o que a gente vai fazendo assim. Depois que a gente... A próxima coisa que a gente vai fazer é o quê? Eu vou botar a televisão. Montar a cama. Depois a gente vai montar a cama. Essa cama. Temos um sofá aqui no lugar. Agora eu vou organizar aqui pra montar a cama. E o John tá ali, eu não vou mostrar ele, né, gente. Mas ele tá aqui fazendo um negócio aqui do parafuso, que eu não sei o que que é aqui. Tá vendo? Desenroscando. Não vai precisar mais. Agora vocês vão ver como é que vai ficar, que eu vou mostrar pra vocês. Gente, olha a bagunça. Gente, olha essa bagunça. Velo amor de Deus, alguém me acuda. Muita bagunça. A televisão tá ali em cima. Meu Deus. Quando conseguiremos? Quando? Já tá quase anoitecendo já, né? Não parece. Ainda tá claro, mas ainda anoitecendo já. Montamos como é que é que é que é o parafuso aqui, John? Qual? Daqui. Não pega pressão não esse parafuso. Eu não sei quanto é esse parafuso. Ele foi simbora. O quarto deles vai ser bem mais fácil, porque só calma por enquanto. Depois que vai vir... Olha, gente. É muito abusado, né? Depois que vai vir a comandazinha deles. Gente, minha cara tá... Gente, do nada. Não sei se vocês têm isso. Do nada. Minha cara começa a esquentar. Aí dá um monte de coisa assim, ó. Fica tudo vermelho. É quando ela fica com raiva. Tô com raiva. O que é? Não sei. Diga a todos. Aí dá uma exorticar assim, ó. Fica um tempo. E depois some. Fica muito quente no lugar que dá. Gente, tá assim. Tô com a minha deles. Eu botei a ringlete aqui por enquanto. Talvez eu grave nesse quarto também, porque tem uma parede branca aqui, né? E aqui tem um espaço vazio. Então vai ser bom para eu gravar aqui também. Quando for vídeo, assim, sem ser vlog, né? Aí eu ponho a ringlete aqui de frente e gravo. A gente vai pegar o ventilador. Vai colocar em cima aqui, ó. Aqui em cima para poder pegar vento nas duas camas. De cima e de baixo. Arrumei. Ai, gente. Já arrumei o banheiro. Pela merda, né? Faltou ainda a cortina daqui. Como as crianças rasgaram a cortina lá de casa, eu não trouxe. Aí eu vou comprar um momento para botar aqui. Mas, ó. Já arrumei as nossas coisas aqui. Toalha aqui. Estapete. Né? É isso. Lixeirinho até ali já? Tá, tá, tá. Então vai ficar famoso. Não, vai ficar famoso mais não. Qual é o teu Instagram? Montador. É o montador de... Gente, vou cortar isso aqui na edição. Eu vou cortar isso aqui na edição. Acabada de cansada. Criança aqui perturbando todas. Essa também. Ai, não. Perturbando o seu. Muita coisa. Você é maravilhosa. Você é maravilhosa? Uhum. Uhum. Então tá, gente. Vamos continuar a arrumação das coisas. E quando a casa estiver toda arrumadinha, eu mostro para vocês. Tá bom? De novo. Vou encerrar o vídeo por aqui. Porque realmente estou muito cansada. Não consigo mais gravar nada para vocês. Gente, pera aí. Deixa eu arrumar o cabelo aqui atrás. Não consigo mais gravar. Não consigo mais pensar. Ainda tem muita coisa para fazer. Mas quando estiver tudo no esquema, eu volto aqui e mostro para vocês, tá? É... Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau! Um grande beijo. Muito, muito a chá para nós. E uma folha de alface. Não, Miguel. É tchau.